E o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º já acabou. Agora vem a segunda parcela que deve sair até o dia 20 de dezembro. E você já sabe o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Bom, a verdade é que com a pandemia, restrições e inflação, muitos brasileiros vão usar esse dinheiro para pagar a dívida mesmo. 232 bilhões e 600 milhões de reais. Muito dinheiro, né? De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, esse é o valor que deve ser injetado na economia do país com a chegada do 13º. Em 2021, estima-se que aproximadamente 83 milhões de pessoas serão beneficiadas com o 13º. Por lei, todos os funcionários com carteira assinada e também os aposentados, os pensionistas e funcionários públicos têm direito ao 13º salário. Mas será que essa turma já sabe como vai gastar esse dinheiro? Eu já gastei, já paguei a minha casa. Pagar as dívidas, sempre. Só é o que dá para fazer, pagar as dívidas. Um dinheirinho a mais no bolso é sempre bem-vindo, né? E é natural a gente ficar pensando no que vai fazer com ele. Só que tem uma situação complicada este ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de pessoas que estão devendo tem aumentado consideravelmente há 11 meses seguidos. Hoje, mais de 74% das famílias estão endividadas. Se você está na turma que, infelizmente, está devendo, o melhor a se fazer é usar esse dinheiro para pagar as contas mesmo. É um momento crucial, com esse dinheirinho extra, poder quitar as suas dívidas, mesmo dívidas como conta de luz atrasada, cartão de crédito, crédito bancário e qualquer outra dívida que você possua. Conseguir, inclusive, um abatimento nos juros ou até tentar fazer uma renegociação para o pagamento à vista sem juros. E para quem pode guardar o 13º, também é uma boa opção. Fazer uma aplicação, guardar esse dinheiro, porque lembramos que no começo do ano nós temos aquelas famosas taxas como IPVA, IPTU e, de repente, você pode ter alguma surpresa no meio do caminho e você tem esse dinheirinho guardado para o começo do ano ou durante o ano de 2022, você tem uma reservinha para que você possa suprir essa necessidade de recursos. Quem já extrapolou nos gastos uma vez, garante que aprendeu a lição. Antes o décimo era sempre para as festas de fim de ano, presentes, usava, deixava ele sempre para gastar no final de ano mesmo. Mas aí com a pandemia a gente tem que aprender a guardar, investir, porque não sabemos o que pode acontecer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.